Salve, salve, galera aqui, curte meu canal, aqui é o Fabregamento Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês, ok, mesmo, dessa vez vamos testar os outros dois personagens que faltaram, rapaziada Vamos aqui, testar esses outros, só faltou mais dois personagens, testou o Sinzo e testou o da Cry, né, no último vídeo Vamos escolher nosso Pokémon de fogo E eu vou pra cima, eu vou pra cima Nossa, aí eu vou pra cima Congelei Nossa, velho, é muito forte, mano Eu não lembro o nome dele, velho, sem folha, eu não lembro o nome desse Pokémon, velho, vocês lembra aí, deixa aí nos comentários, velho Sinceramente, não lembro o nome dele Nossa, mano, ele também é muito forte Vamos ver como tá o especial dele Peguei É um surf, né Olha aqui, velho, que poder, mano, muito forte, velho Vamos ver como tá o especial Vamos ver o agarrão dele Nossa, mano Nossa, mano Arregaçamos, velho Essa doida, ela é muito forte, mano Caramba, velho Curtir, curtir, curtir Eita, agora o bicho vai pegar Ah, vou deixar ali tarde, velho Sai pra cima, filha Ai, vamos congelar ele Boa Nossa, estamos jogando muito bem, velho Nossa, arregaçamos o Charizard, velho Esse poder de gelo dele suga demais, mano Tá doido, velho O poder de gelo suga muito, mano Nossa E eu vou pra cima Ah, tem que ser mais perto, velho Não consegui Nossa, arregacei agora Arregacei, velho Peguei Velho, ele é muito forte, mano Gostei, gostei de jogar com ele Vamos lá, vamos lá Vamos pro próximo Quem vai ser o próximo Lucario Agora o bicho vai pegar, velho Tô com Lucario Vamos Lucario Galera, vamos pro próximo Está na defesa? Cheguei. 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 Cross. Submar Ayosa. Isso. Literal. The spirit. What'll happen? Oh my God. arregaçamos mano ele é muito bom de jogar caiu derrubamos ele muito forte beleza vamos mostrar o último que a gente não tem na outra versão agora vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí Olha aqui Olha aqui A gente É pra cima, podem vir, podem vir Pode ir Tem que lembrar o nome desses poquêmonos novos aí, galera Tem que lembrar o nome desses poquêmonos aí, galera, tem que lembrar o nome desse poquêmon Eu não entendo nem mesmo Eu não entendo nem mesmo O que é isso? Negoção Eu não entendo nem mesmo E minimos Agarrei. Nossa, não, ele é porc, isso é, mano, é bastante, ele é bem lente, mas não é bastante. Eu já vou chamar a moça porc. Vamos ver o tal, o que eu faço aqui? Peguei. Boa, peguei. Beleza, mano. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Nossa, que brilha desse jeito aqui. Dropped ele. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Tomei. 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 Agora você vai Beleza, vencemos aqui Já vamos ver se o outro gabo tinha um próximo aqui Esse aqui é o que eu menos estou gostando de jogar, véi Nossa, o que dá, vai, véi E não é o que eu menos estou gostando de jogar até agora, véi Nossa, o que a gente está falando isso aí, véi Nossa, o que você está fazendo? Minha protoção é um que você está fazendo o meu avião Ai, eu não venho lá. O que é isso? o 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